Outra, outra, outra Tô indo embora, porque homem não chora Vou te deixar, vou te deixar Tô indo embora, porque homem não chora Não vou te deixar, vou te deixar Você foi o culpado, longe que ela me deixou Você me distraiu a minha vida E que você mudou, meu coração me fez sofrer Você me deu a chance sem saída Tô indo embora agora, tô indo embora Porque homem não chora Tô indo embora, tô indo embora Porque homem não chora Outra, outra, outra Eu vou cantar aí o Rini Rocha, garçom Eu sinto essa mesa de um bar Por isso que você vai me ensinar Centena me chama de amor Garçom, eu sei que eu vou chorar Eu tenho uma conta a pagar O resto me chama toda razão Sei que você, mas um dia hoje eu vou se casar Vão encher uma carta para me avisar Jogo outro pedaço no meu coração É pra arranjar essa carta no meu coração Por isso eu só sinto no meu coração É por isso que eu me deito e me jogue no chão Outra, outra, outra